Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele buceto é vagabundo Mas aquele buceto é vagabundo Safada e elas gostam Só um buceto Ronaia de seu dia do Brasil Moça Flodinho Fios traçados, desanimados Revinidinho, que é forte Tá comigo, giz, moradão Eu asa forte, puxo a cadeira do jantar Rolos e velas pra elas apaixonar Eu mando colher, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo minha família no vestido da rua O meu bem e meu amor é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade dos seus beijos Tartam todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele buceto é vagabundo Aquele buceto é vagabundo Safada e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele buceto é vagabundo Aquele buceto é vagabundo Safada e elas gostam São buceto São buceto Mais boa Agora a bola mais vendida no Brasil Menina, gata, giz Esse é a giz E linha cruzada, bisbastureiro Olha a linda, bisbastureira aí Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Rolos e velas pra elas se apaixonar Eu mando colher, chocolates e cartão O meu problema sempre foi de grande coração Vivo todo dia no estilo do arrua O meu bem e meu amor é domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu mês Tartam todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele buceto é vagabundo Mas aquele buceto é vagabundo Safada e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele buceto é vagabundo Mas aquele buceto é vagabundo Safada e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele um porcento é vagabundo Mas aquele um porcento é vagabundo Safadinhas gostam Sou um porcento Pedro Gravaçói de Tianguá Su-su-su-su-su-su Safadinhas gostam Estou namorando todo mundo Eu uso o banque vindo e manda masculina E o Brasil é sinistra, show! Daiane Rodrigues, a negra da Germi do Brasil Que é a monta pela e monta praia A monta praia do Brasil chegou Chica Palito, a marca da mulher moderna Isaac Diasso, ganhou lá no mercado E Madeira Gelbone A gente foi no mote ontem E você não conta, e você não conta E se você pagou a conta E se você não conta, e se você não conta Fala pra ela que fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de novo e ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado O cara de fora que foi o melhor da sua vida E se você não conta, e se você não conta E que você pagou a conta E se você não conta, e se você não conta E ainda sou escondido E se você não conta, e se você não conta Que pediu pra voltar comigo E se você não conta, e se você não conta Fala pra ela que o dia de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir E voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de novo e ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado E se você não conta, e se você não conta E que você pagou a conta E se você não conta, e se você não conta Que ainda sou escondido E se você não conta, e se você não conta Que pediu pra voltar comigo E se você não conta, e se você não conta Que as vezes quando você ouve E se você não conta, e se você não conta E que você pagou a conta E se você não conta, e se você não conta Que ainda sou escondido E se você não conta, e se você não conta Que pediu pra voltar comigo E se você não conta, e se você não conta Que isso eu não conta Essa vai pro Gildão da Pedra Branca e as bebezinhas Respira fundo, não tem nada pra dizer Alguém que sobe não se acender Luciano de Horizonte Eu nunca pensei que o fim seria assim tão perto É o negão? Já espirei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Pois fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Se até agora não consigo entender Se fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com todos os corações você vai ter que brigar Com todos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Pois tem tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Se até agora não consigo entender Se fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com todos os corações você vai ter que brincar Com todos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Com todos os corações você vai ter que brincar Com todos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Iê, 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 iê Olha só quem tinha era varão E perigo é que era coisa de cinema Ele não compreende Seu 15 anos, o homem é que o Carlos cantou A voz agora é meu estilo, o Zé Cantor E a minha vida tem que ser diferente Hoje eu amo o nome de Ricardo Araújo Show! Anonstituição da Porta Errani Vanderlei, alumínio, luz do ar Tranquei a faculdade de direito agora Eu tô desmantelado Toda noite, bebendo no bar Pego meu paredão, vivi focado Começou desenrolado Toda noite eu pego uma de ferro A faculdade de direito agora Eu tô desmantelado Toda noite, bebendo no bar Pego meu paredão, vivi focado Começou desenrolado Toda noite eu pego uma de ferro Antes de ter minhas férias Meu pai brigou, ficou na feira Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar, passei a fumar Minha vida é na rua Minha vida é na rua Meu pai brigou, ficou na feira Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar, passei a fumar Minha vida é na rua Mas ele não entende No tempo dele não havia parede Casa de praia, só quem tinha era barão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende 120 anos, Alberto Carlos cantou A morte agora em meu estilo, você cantou E a minha vida tem que ser diferente Joguei a faculdade de direito agora Eu tô desmantelado Toda noite Bebendo no bar Pego meu paredom Pim bocado Eu sou desenrolado Toda noite eu pego uma de ferro A faculdade de direito agora Eu tô desmantelado Toda noite Bebendo no bar Pego meu paredom Pim bocado Como eu sou desenrolado Toda noite eu pego uma de ferro Antes de ter minhas férias Meu pai brigou, ficou na feira Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar Minha vida é na rua Mas eu passei as minhas férias Meu pai brigou, ficou na feira Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar, cigar Minha vida é na rua Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casas de várias, alguém tinha era barão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende 120 anos, Alberto Carlos cantou A morte agora é meu estilo Você cantou E a minha vida tem que ser diferente Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casas de várias, alguém tinha era barão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende 70 anos, Alberto Carlos cantou A morte agora é meu estilo Você cantou E a minha vida tem que ser diferente Alô, forzinha recente Emigo Mário, MR Box E o cabelo do clube, seto da Nazária Levou o abraço do amigo Cistão da Força de Rádio Ruta da Cadiz, Elvinho do Brasil MR Box, essa é show Força provis E o traçado diz 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 Pedro gravações de dia igual Bora bebê ou não Não posso não E a mulher o sobrenome é corpó Bora bebê ou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão E meu amigo O conselho que eu lhe dou Nunca se não viu E antes eu saia pra balada Agora é confusão E todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou homem raciado E sempre sendo um vigiado Bora bacadubo Sou homem raciado E sempre sendo um vigiado Bora bebê ou não Não posso não E a mulher o sobrenome é corpó Bora bebê ou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão Bora bebê ou não Não posso não E a mulher o sobrenome é corpó Bora bebê ou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão E a mulher o sobrenome é corpó É João Paulo até o seu chute Danilo, me aposta Mariana Oi Horizonte Faguinho dos Corpos Ricardo Araújo E Fabrício Menino No ar E meu amigo O conselho que eu lhe dou Uma casa de trompe Como você não viu Antes eu saia com a novinha Agora é confusão O galego do detrã aí Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado E sem o dedo vigiado Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado E sem o dedo vigiado Olha que som Bora bebê ou não Não posso não E a mulher o sobrenome é confusão Bora bebê Bora voz e não descer Ela não deixa eu sair nem do portão Bora bebê ou não Vai bebê Vai Bora bebê ou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão O crack forte Bora geovã Gilson Bora do nome Menino na queda 15 Esse é show Logville Banda masculina Os logville E o Brasil Esse início é show Daiane Rodrigues Ameidão Gerrinho Brasil Calou da pele Banda praia E saque de aço Melhor aço do mercado Bora de raiz Já dá maquejada pro bar Nuva para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escove geladinha O bolche de dinheiro Galera fica doida Na balada Nuva caiu O nome dele é E minha frutas e verduras É o Marcelão Restaurante filofanina Negão da Tia Júlia Olha, mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meu cavalo Pra subir milha razão Peguei a minha cena Escoralou me chicote Coloquei o cavalo Lá em cima do reforço Comprei a bebida Convitei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir Pra baquejada E essa baquejada pro bar Do bala no motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escove geladinha O bolche de dinheiro Galera fica doida Na balada Do vaquero Da baquejada pro bar E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escove geladinha O bolche de dinheiro Galera fica doida Na balada Do vaqueiro Meu amigo vaqueiro Atila, marcando presença de fogo Galão da pele, mão da praia, a mão da praia do Brasil Foi lá, mandei lavar meu carro, regulei meu pão Michel, celular, tá aqui também Senhorita Jennifer, rainha do forró Pedro Gravaçói, Titi Anguá Chegou o fim de semana, eu vou partir Bora, Clóvis, é do cabelo de Bartolizé E é na vaquejada pro bar Do bata do boteque, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel, escove geladinha O bolso cheio de dinheiro Papeira fica doido na pegada do vaqueiro Vaquejada pro bar Do bata do boteque, na boiada eu sou carrasco Vai, babu! Vai, papeira! Ô, parceria! Galera fica doido na pegada do vaqueiro O nome dele é Mário, MR Box Paulzinha Vecente E Zé Neto, porto taxista dos artistas Ô, triparada dura E Zaglias, o melhor arco do mercado Eu uso dog feel e moda masculina Eu vou vir o sombras, o milho do santo forte E caninha do engenho, é certo, olha a mão Bora, Carlinhos, é doido! Pedro Gravaçói, Titi Anguá E bota a liza no bolso e vão gachar dinheiro Vai! Pedro Gravaçói, Titi Anguá E bota a liza no bolso e vão gachar dinheiro Desse moda Pedro Gravaçói, Titi Anguá E o Brasil é sinistro, é show! É show, viu, Brasil! Bahia de Rodrigues, a melhor madrista do Brasil Faz essa voz que é somente pra quem é comprometido Caí na farra, sai de casa escondido Quando eu era novo, não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar Pra mulher, essa casa presente é um calmante Não deixo lá de casa, nem a bora jazimar Tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo Faça chão na minha casa e na rua, uma guerra E bota a liza no bolso e vão gachar dinheiro Bora, Balinha, Teixeira, Teixeira Bota a liza no bolso e o que chegou em seu amigo, Manuel E bota a liza no bolso Vamos gastar dinheiro Vague nos cocos E bota a liza no bolso Vamos gastar dinheiro E bota a liza no bolso Domineira, Vague nos cocos Ricardo Araújo Fabrício, menino do ar Esse é morado Bora, meu patrão, Bruno Marque Digital Marque Digital Mas eu tava essencialmente pra quem é comprometido Caí na farra, sai de casa escondido Quando eu era novo, não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E pra mulher, sacada, presente Cadê o Tony do carro, vou te marcar Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo Faça chão na minha casa e na rua, uma guerra E bota a liza no bolso e vamos gastar dinheiro Show! Eu tô sem medo E bota a liza no bolso e vamos gastar dinheiro E diga aí Meu amigo, você volta, é tempero, casal, ele tá aqui de batulha Eu tô sem medo E bota a liza no bolso e vamos gastar dinheiro E eu tô sem medo O nome dele é Papeira, Tony do carro, do de marca E o Bruno Marque Digital Marque Digital Rafael da Fugiane Motel Felipe Russo e o gol Figorico no ar Paulinho, 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 Paulinho tá aqui Bora, simbora Alexandre, M.A. Pedro Gravações Olha o vizinho chato Eu sou um cara alegre, mas não tem que ser mais fácil Quando ligo o meu som, ele fica errado Alô, bendi, leva um abraço pro Tonhão Espedindo o Tonhão E diz que o 90 Vendendo um marquinho de nevacinho gravando Fala que eu não presto Só faço zoada Puta que pariu, vizinho Que coisa mais chata Ô, vizinho chato Para de perto do mar, ô, vizinho chato Alô, quebra do maracana? Agora aumenta o som, só que tem vizinho chato Ô, vizinho chato Para de perto do mar, ô, vizinho chato Agora aumenta o som, só que tem vizinho chato Roda mais uma, roda mais uma Produtos do nil Manda um beijo pra Delanda Multimarcas Vendedor oficial da Dogville Delanda Multimarcas Vendedor oficial da Dogville Eu uso o Dogville Uh Tchau, tchau Pedro Gravações de Tia Mua Eu E do som de luz É a minha lingerie É Fondro e Bruno na recantil Petrópolis Vou me dar um tempo Me ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo o tempo, o tempo inteiro Tô esperando aqui nesse sofá Eu vou das horas pra te encontrar O café espinho, esse garrafado O sentimento nasce, esse agarrado O tempo vai passando E o vento leva tudo Não dure de nunca que eu amo você Tá só de amor, ninguém consegue sobreviver E eu E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Que tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E Yuri Torres Construções É o nome dele Juninho Construções, um beijo O nome dele é Ricardo Araújo E tá comigo Simbora, Vaguinho dos Loucos Eu vou dar um tempo Pra ajeitar as minhas conclusões Vou recitar as suas ligações Eu pego o tempo, o tempo inteiro Tô esperando aqui nesse sofá Eu vou das horas pra te encontrar Vou tratar o espírito Se encarrafar Sentir no teu braço Ou se acabar O tempo vai passando E o vento leva tudo Não dure de nunca que eu amo você Tá só de amor, ninguém consegue sobreviver E eu E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Toque Vinho em moda masculina Da onda do cachorro Oh, toque Vinho Mais folhados Eu uso, claro Que se tu diz Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você Eu não consigo responder O nome dele é Ricardo Araújo e tá comigo Nascido e criado em facatuba Nascido e criado em facatuba Que me enganado Coração magoado Coração magoado Coração magoado Coração magoado Coração magoado E você Não foi somado Sobre todo dia Porque fui enganado Não sei mais o que falo Esqueci, eu não consigo Amei demais você E não fui correspondida Tiago Seguros Tiago Seguros Tá comigo? Claro! Sague nos focos Um beijo, meu lindo Seja sempre bem-vindo! Mas só um beijo Pra eu logo ficar Se apaixonada Quero ir te amar Quando te olhei Parado eu fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje sou o fim Te pedido pra te amar Ao seu lado é o meu car Se você não vencer Eu posso acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder casar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor e filho Para sempre irei te amar Amor e filho Com você quero casar Amor e filho Para sempre irei te amar Amor e filho Com você quero casar Lá do chão Amor e filho Amor e filho Para sempre irei te amar Amor e filho Amor e filho Amor e filho Com você quer casar Amor e filho E daqui com a gente é ele Michel Serampia Rocha O melhor fichorro de horizonte Vamos dançar Vamos dançar É o tração Na Serampia Rocha Michel Esse é meu solteirões E batendo tudo Solteirões por todo canto Solteirões por todo canto Pedro Gravações de Tianguá Tudo falta o barulho que me liga toda hora Tô fora, tô fora Se azoelha se humilha o verde pra voltar e chora Tô fora, tô fora Eu te amei Como um dia que jamais amou Só me pisou Você mesmo, você não presta Você me provou que não presta Vem, vem, sofrer Com sentimento despeial Só me fez mal Agora eu sei, você não presta Você me provou que não presta Eu passei o tempo na pior E você sofrido, se divertindo em mim Fazer sofrer Sofrer Acho que é que por último Vi melhor Olha eu aqui Olha eu aqui Chora, apaga a sua Tu não falta o barulho que me liga toda hora Tô fora, tô fora Se azoelha se humilha o verde pra voltar e chora Tô fora, tô fora Tu não falta o barulho que me liga toda hora Tô fora, tô fora Se azoelha se humilha o verde pra voltar e chora Eu estou fora, tô fora Chora, chora Sou eu que tô rindo agora Cheira, chora Bindo e te dando Chora, chora Sou eu que tô rindo agora Roberinho Bindo e te dando Socorro Chora, chora Bindo e te dando Eu te amei, como ninguém jamais amou Só me pisou, você me usou, você não presta Você me provou que não presta Viver e sofrer, o sentimento desleial Só me fez mal, agora eu sei você não presta Você me provou que não presta Eu passei um tempo na pior E você sorrindo, se divertindo em mim faz sofrer Acho que é que por último e melhor Olha a loira aqui, só dando risada de você Uma foto, um maruque, ninguém pode curar Se a joelha se humilha, pede pra voltar e chora Chora, chora, sou eu que tô rindo agora Chora, chora, rindo e te dando fora Chora, chora, sou eu que tô rindo agora Chora, chora, rindo e te dando fora Chora, 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 chora E tu e te dando fora Sou eu que tô rindo agora Chora, 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 chora E te dá no pão Solteiro e te dá no pão 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 E todo dia ele me dá dinheiro E fecha o carro pra eu farrear Fala pra mamãe Alô, Thiago, seguros, cadê você? E o bag dos loucos Ricardo Araújo E me dá dinheiro e fecha o rã, rã, rã E fala pra mamãe que eu vou me estudar E eu vou Lida, biscoce, do moda feminina, calou da pele, moda fronha Daiane Rodrigues, a melhor lancheiro do Brasil, doggy de moda masculina E o Brasil é sinistro, é show, saiu pra rapariga Pedro Gravações de dia no ar Vamos beber, vamos beber, querido engenho Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou nessa fofó até o dia clarinha Ele voltou! Tiago Show! E o São Branco, que o Deus é no poste, caninha de jeito Isaac de Aço, o melhor aço do mercado Madeireira, Jalvão, é o melhor do Ceará Bora, Carlinhos, Estadores Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Só quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Rogério Negão! Bebrei do meu mundo! Só quero nem saber, marque digital! Cadê o Bruno, marque digital? Se você quer brigar comigo E não quer me dar a boca Fica aí sofrendo só Eu vou lá cair no bordo Eu vou beber, eu vou beber até o dia Vai, vai, vai Só quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou nessa fofó até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Vai, vai, vai Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou nessa fofó até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou nessa fofó até o dia amanhecer Por quê? Se você quer brigar comigo E não quer me dar a boca E se cair sopendo só, eu vou lá cair Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou pro 360, dia 23, quero ver todo mundo lá Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dar essa forró até o dia clarear Dia 28 de novembro, tem solteirões do pancadão do Nilo Todo mundo vai O Xirame Botel, depois do show que vão fugir, vai todo mundo pra lá O Xirame Botel Vem Merilu, vem Merilu, vai Vai Merilu, Merilu, deixa eu ir atrás de tudo Vai, desce o moda Em Maracana Gostosa, tranquila Rebola, empina Esse cabelo sol, mexendo esse fofô Geral tá indo atrás, é caruca, tá vivo Maezinha, vai perder o show que vai na vião E o Mel, cadê o Mel, cadê o Mel Me deixa assim, lelé Quando você rebola, vai ficar de pé É Merilu, Merilu, deixa eu ir atrás de tudo E Merilu, Merilu, deixa eu ir atrás de tudo O nome dele é Paulinho da Grécia Paulinho do Franco, Paulinho da Grécia E desse o moda em Maracana Ora, Michel, seu nome É Merilu, 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 Merilu É Merilu, 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 Merilu Vai Merilu, 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 deixa eu ir atrás de tudo Pedro Galassói de Tianguá Vai Merilu, Merilu, deixa eu ir atrás de tudo E deixa eu ir atrás de tudo O nome dele é Paulinho da Mercedes E essa vez de São Paulo, pra ver, são melhores MR Box, Box, alumínio, vidro, fuda com ele Show, 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 show E Deus, Merilu, me deixa eu ir atrás de tudo Segura a série Vai Merilu, 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 Merilu Opa! Chegou o sotelinho, porra! Uhul! Que som é esse que faz a galera dançar? Com a bequinha! É o reggaetum, tom, 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 tom É o reggaetum, tom, 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 tom É o reggaetum, tom, 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 tom É o reggaetum, tom, 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 tom É o reggaetum! Alumínio, luz do lar! O alumínio que chegou pra ficar! Ela só quer o reggaetum Manda aumentar o som Manda aumentar o som Uma faz um bom e a outra não podia Ela nasce achando a guarda da merda da linha Ela só quer o reggaetum O som, o som de quem? Reggaetum, tom, 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 tom É o reggaetum! Show! Segura, segura, segura! Uma mão vai no copo e a outra não podia Ela nasce achando a merda da merda da linha Ela só quer o reggaetum E quando aumentar o som Uma mão vai no copo e a outra não podia Ela vai pra onde, Zé Cantor? Ela só quer o reggaetum E quando aumentar o som O som, o som O reggaetum, tom, 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 tom O reggaetum, tom, 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 tom O reggaetum, tom, 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 tom O reggaetum, tom, 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 tom O reggaetum! O nome dele é Felipe Russo Fica, frigorífico do lado, do lado, do lado Bora, Paulo do plano Rafael Fugiano em Botel Meu amigo Babu E o Galego Netran E o Unitor de Corpusso O reggaetum, tom, 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 tom Vagu districts Fica, frigorífico do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado Pedro Gravaçó e Titi Anguá No reggaetum, tom, 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 tom Do reggaetum! Chama o biquinês Lafayette, o rei do carneiro Já vindo em saudade De novo eu acordei pensando em você Pedro, grava só em Titi Anguá Já faz um mês que eu não te vejo Tentas dias que eu acordo pensando em você Não sei que você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Viu um abraço com a bela roupa Apareceria que voltava como coisa Os traços, o sorriso que eu posso perceber O que será que está faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Arrigo comigo a sua metade Ai, 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 ai. Quando é saudade, aqui comigo a sua metade... Estrena Super Mercados, onde é a estrela vocês? Horizonte, Pacajú de Fortaleza, preço atendimento... Já do Estrena Super Mercados, Pasteireira, Geovane, todo mundo compara ela! Abelgonha do Ceará! Falando em saudade Que dor eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Três dias que eu acordo pensando em você Em nome de trigo e tal em massas especiais Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente como falo Segura a fé Quando o braço não pode acordar Nos parecia que faltava como coisa Nos braços o sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você? O que falta em sua pessoa Seu sorriso precisa no meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar um lugar de humildade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa no meu Sei que tá morrendo de saudade Eu busco logo a sua metade Ai, 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 ai Eu busco logo a sua metade Ai, 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 ai Eu busco logo a sua metade Falando de saudade Tá aqui roubido a sua metade Em nome de trigo e caro e marcas especiais, vai aqui o meu peixe Filho do céu, que também tá aqui, vai lá Simão! Fábio, aqui nação Eu! Aniversário do clube 360, com Sondeirões e Play 23 de outubro Tererê, oh, hey, oh Com o sorriso de sempre, embaixo de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá E que também deixa a vida pra lá, são águas passadas Uh! Alte, fora, casula e porta-la Habilitando o Fortaleza e o Ceará Agora, casula Eu te entendo, quando você me fala que ainda sente o mesmo do seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar E vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Ai, 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 ai Com o sorriso de sempre, embaixo de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá Bora bebê E quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas Bora rogando, pegou Com o sorriso de sempre, embaixo de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra você, vem cá Bora bebê E quer saber deixar a vida apagar Cicatrizes e largas Com o cardão unido E pra tudo o Julião vem filmando Terce o bode para Canaú E saque de aço Cheio do Tavares, tá comendo Eu te envenendo Seu coração tá fechado, morrendo de medo Que não superar Mas vai passar Serei o seu segundo, tê, cadê o Paulinho, tê, tê Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafada Vem que sou eu Pensando em você, vem cá E quer saber deixar a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafada Vem que sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora E quer saber deixar a vida apagar Cicatrizes e macas O nome dele é Orlando Céu O rei do chique do Acaba Cozinha Orlando Céu Essa vai pra você Desce o boda Pedindo boda todo dia E saque de aço Bem no nosso mercado Alô, Denaí Alô, Carlinhos E a sua boca é minha Domina minha O que é Cajua E a sua boca é minha Domina minha O que é Cajua Estão fazendo tão sozinha Ai, 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 nunca Esse pronto, um barco Diz e tal é uma fé Tony Carmo de Máfia Michel Salonha Raim do Forró A gente tem que ir Eu não sou de ficar Mas de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Não me fiz Deixa eu te falar Eu vou fazer jiju de amor Pra provar o que eu sinto E saber eu tô até feliz Porque não falei do seu risco Mas dizia o que não O homem nosso conversou Seja o que é do seu risco Já se parece E quer saber o que eu sinto Desde volta o teu calor Se a sua boca é minha Domina minha O que é Cajua Estão fazendo tão sozinha O que é Cajua Estão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Domina minha O que é Cajua Estão fazendo tão sozinha O que é Cajua O que é Cajua Estão fazendo tão sozinha O que é Cajua Ai, 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 boca é minha Opa, feira Leva um abraço Ao meu cabeleireiro Nazareno Maia O melhor do será Eu não sou de ficar Mas de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Não me fiz Deixa eu te falar Eu vou fazer jiju de amor Pra provar o que eu sinto E saber eu tô até feliz João Paulo Me dá primos Construtor O rei do gás Pedro, gravações Tidinha e do ar Até parece E quer saber o necessito E de volta o teu calor E a sua boca é minha Domina minha O que é Cajua O alô Atila Calou Da velha E moda planha Estouro A moda planha No Brasil E a sua boca é minha Domina minha O que é Cajua Estão fazendo tão sozinha Eu tô tão bonita Eu tô tão bonita O que é Cajua Estão fazendo tão sozinha Praia é boca minha Domina Valzinho da Mercedes Pega o Cadinho Jota Gomes Em São Paulo Lá em Suzano Vende mais porque o preço é bom E tem atendimento Vai Valzinho O que é Cajua Olha tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima E se enchei cair Entro no meu carro Abro o vidro E antes tira embora Eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Só terões Eu me caso do de cara Com o seu pó Uma ducha e um brilho Pra acalmar E eu penso Vou partir pra outra ou não Mas quem é que eu tô tentando Encanar Mas quem é que eu tô tentando Encanar É só você fazer assim Eu vou É só você fazer assim Eu vou Eu vou É que eu te dei Para o meu lugar Se tira você Diminou só o meu lado O teu sorriso Me desmuda em mim Até o meu simples Estalado em vez Talvez você Me deixou em mim Trazendo doce de dinheiro aqui Traga de nós Para continuar Juntando poucos Pra você falar Que eu vou É só você sorrir Que eu vou É só fazer assim Que eu vou É só fazer assim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Cheguei em casa, tô de cara com o sofó Uma ducha e um venho pra acalmar E eu penso, vou partir um pra outro logo Mas quem é que eu vou ter tanto em calmar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo, falo na tua cara Por ti, não vou fingir, não soube No teu sorriso me desmontei Até um simples escalar do peso Talvez você tenha deixado ir Pra ter o gosto de viver aqui Pra continuar, pra continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorriria Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Pedro Gravações de Tianguá Eu volto Eu volto Eu volto Hoje estou de look diferente Porque eu posso O nome dele é Ricardo Araújo O nome dele é Iurito Construções da Lícia Segura Pedro Gravações de Tianguá Casarão dos fabricantes Camila Botelho Segura No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo tanto Se fora, pague nos corpos Você é linda Não é mais linda ainda Nós somos o meio de outras vidas Eu vou chamar das outras vidas Que virão É que você não sei pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama do meio de coxinha Deus abençoou E os anjos cantam E os anjos cantam E os anjos cantam E os anjos cantam Já sou da carne Isaac de Ascoratinhos Júnior Construções É o nome dele E tá aqui comigo, claro No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Júnior Mauro Daqui é o fashion Tá comigo E tá aqui na frente É que nos sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nós somos o meio de outras vidas Eu vou chamar das outras vidas Que virão É que você não sei pra ser minha Vamos dividir uma casinha Alegria geral Eu sou da sua vida E os anjos cantam Olha o negão da tia Júlia Delícia E os anjos cantam E os anjos cantam Nosso amor E os anjos cantam E os anjos cantam Vamos dançar Em nome de trinta e colo em nossas especiais E o vinho são traz O vinho do santo forte Show! Arranca de um Petrópolis Show! Aqui só rola coisa aqui no bairro Pedro Gravaçói de Tianguá E viva a bagaceira E hoje eu tô mudando Jesus Tavares Sem limite no deporte da bombinha E ela mexe Vem aqui ver o meu gosto E hoje eu tô mudando Para de ralar no chão Seca no chão que é sem detenção Para a minha diversão Para o rádio e quer levar amor E eu sou roeiro Para a minha diversão E eu também sou bagaceiro E acha que é bonito É com rádio e quer tapinha Só que é saber de festa E viva a bagaceira Ela quer se dar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato E quer levá-la feia Só que é saber de festa Louvão de não descer o carinho E o gesto saque O corpo quer dançar Carinha de sapato E quer levá-la feia Na sexta-feira Se vicia bagaceira Fude fechado Pro putão e açudeira Assim, assim Eu sou assim Vou morrer assim E mexe tal Com a minha mãe Passou a suguerir E a sapariga Adorizada Pessoal Vem ali não Bagaceira Rasguei a noite Quaco de motel Siga um compromisso Sem namoro Cada um na sua Eu vou fazer o que Se o boi Aqui não tem pra rua Só que é saber de festa No meio E viva bagaceira Para de nema Que o imigone Se destra Vão a peia E ela tira Só que é saber de festa No meio E viva bagaceira Ela quer ser Seu corpo quer dançar Carinha de sapato E quer levá-la Olha mais uma O nome dele é Fabiano Restaurante final Marcelo é minha frutas E verduras O rei do César Marcando presença Vani dos Cotos Regado Araújo Guelva Maracanãú Gerson Vavares E Zaque de Arce O melhor arco do Brasil G-G-G-G-G-G-G Quem tá sofrer Não joga a mão Levanta a mão pro céu E grita obrigado Vão! Sou pego Meu Deus Vou ser vado Não leva o seu amor No céu Grita obrigado Eu vou Sou pego Meu Deus Sou pego Qual é o estado Civil Qual é o meu estado Civil Qual é o meu estado Civil Qual é o meu estado Civil Levanta a mão pro céu E grita obrigado Eu sou pego Eu sou desmantelado A mão pro céu E grita obrigado Eu sou desmantelado Vai babu Eu sou desmantelado E a minha vida E o papeira Chegou Vai pra lá mamãe Joga pra cá Joga pra cá Eu não tô nem ligando Prefiro ficar só Do que mulher Inferno Levanta a mão pro céu E grita obrigado Vai! Eu sou desmantelado Eu sou desmantelado Levanta a mão pro céu Bora Danilo De força Maria Mato Eu sou desmantelado Eu sou desmantelado Vai lá levanta a mão pro céu J.M. Boto Eu sou desmantelado Eu sou desmantelado Levanta a mão pro horizonte E grita obrigado Eu sou desmantelado Sexta-feira dia 23 de outubro Eu gostar do aniversário Do clube 360 Para o 360 Quero ver todo mundo lá Show! Qual é o meu estado civil 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 Quem tá solteiro Levanta a mão pro céu E grita obrigado As proibidas chegado A mão pro céu E grita obrigado Olha lá você A mão pro céu E grita obrigado Bora com festa Josimar Cadê Flávio e Bruno Mato festa Bora aí Eu sou desmantelado O nome dele é Felipe Russo E o cão do frigorífico do lar Alô Paulinho do frango Da amiga Alexandre M.A. Segundo é o meu perch Da do Mego Rafael Da Fugianme Motel Vai fazer amor gostoso Com tranquilidade e conforto Fugianme Motel Tchê, tchê, tchê Alquilha Santos Alquilha Santos Vem que o Denaída e Zagniacho Está aqui com a gente Zagniacho E que é isso? Vai vir pra que eu Você mora aí sofrendo Vai vir pra que eu Você só pede o bebê Vai dançar Ricardo Araújo Ricardo Araújo A saudade de mim Deu nossas noites de paixão De ver o som nascido Se mando no rochão Mandar me mostrar Na beira da praia Desenhar o coração E verão a levar É com saudade do carinho Que eu sonso Já são nossas noites de prazer Te dava um beijo E o mundo parava Só tem uma coisa Júnior é o cachorro Vai ficar querendo Boa de voeira e sofrendo Vai ficar querendo Yuri Torres com junção Vai ficar querendo Boa de voeira e sofrendo Vai ficar querendo Você sofrendo E eu bebendo Vindo o som da luz Vindo o sonho A minha lanche é rir Olha o becão da tia Júlia Tá com saudade de mim Pra nossas noites de paixão De ver o som nascido Em cima do meu paixão Mandar de mãos da roda Na beira da praia Desenhar o coração E verão a levar Já com saudade do carinho Gostoso De as nossas noites de prazer Te dava um beijo E o mundo parava Só tem uma coisa Quem sabe cava Quem sabe diz Vai ficar querendo Boa de voeira e sofrendo Vai ficar querendo Júnior Bauru Vai ficar querendo Boa de voeira e sofrendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo O nome dele é Vague dos Cocos E tá comigo Tiago Seguros O Chelsea da carne Que tá com o Isaac de Assagora A parceria que deu certo E o Isaac Tem naí Vai Doi Corte Pedro Gravações de Tianguá Cibuquinha Casarão dos fabricantes E Valquíria Santos Tem naí da Isaac de Assagora Um beijo da loia Juno Bauru Da Guelfest Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo Pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Se maldizendo Que tô fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu amor Talvez mais alto que a paixão E você nega até a morte Olha a preparação Que não me ama e não quer mais voltar Sai daqui Eu sei que a vida pensa em mim Que é louca com mim E não quer abrir Sei que tá com namorado Mas aquela é fraca Que quer estar aqui do meu lado Que é louca com mim E não quer assumir Sei que tá com namorado Mas aquela é fraca Que quer estar aqui do meu lado Que é louca com mim Que é louca com mim Que é louca com mim O nome dele é Yuri Torres Construções E Juninho Construções Tá comigo? Claro! Vaguinho dos Cocos É o nome dele Tá aqui hoje Tá fazendo a polícia Tá fazendo a diferença Vaguinho Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passamento Pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara Que sou meu Eu tenho tesouro que você Até andou chorando Sem mal de tempo O que tô fazendo Andou reclamando Porque vacilou E me perdeu A seu orgulho Valorou a sua paixão E você nega até a morte final Sem baró de pena E daí saque Lá pra pra mim Saiba que eu sei Que a vida pensa em mim Que é louca com mim E não quer assumir Sei que tá com namorado Mas a carne é fraca Quero estar aqui do meu lado Quero estar aqui do meu lado E não quer assumir Sei que tá com namorado Mas a carne é fraca Que quer estar aqui do meu lado Quero estar aqui do meu lado Quero estar aqui do meu lado Lava o chá do GMK Eu só lavo o meu carro O nome dele é Ricardo Araújo Tá aqui comigo DJ Marquinhos Vem com as CDs Gravando tudo Oh! Uh!